Policiais rodoviários estaduais estão em treinamento para autoatendimento de emergência. A instrução é realizada por profissionais do SAMU, ação que deve ser realizada com dois grupos de policiais nesta semana. Treinamento intensivo com a Polícia Rodoviária Estadual com o foco de aplicação de protocolo tático. O que seria esse APH tático para as forças de segurança? É um atendimento, um protocolo onde o próprio policial pode aplicar um atendimento a si próprio ou ao próprio colega de profissão, o qual possa estar envolvido em algum caso grave. O exemplo clássico é ferimento por arma de fogo. Às vezes está em alguma situação onde tem troca de tiro, situações críticas onde o policial pode ser alvejado e aí sim a gente trata nesse treinamento tático, o APH tático, o socorro, o auto-socorro e o socorro do próprio policial ou equipes envolvidos, bem como terceiros também nessa cena. O coordenador de enfermagem conta que os policiais rodoviários receberam do Estado kits de pronto-socorro. O kit da APH tático contém o básico para a estabilização desses pacientes, principalmente a estancagem de sangramento, aquele sangue maciço que a gente chama, aquela perda súbita de sangue, esse kit aí supriria essa necessidade. Estancar o sangue imediatamente, tem uma tesoura também que serviria para corte do próprio colete ou do fardamento, gases hemostática, onde essa gases seria utilizada para tapar os ferimentos graves, enfim, uma série de outros utensílios aí que ajudaria a estabilização do próprio policial. Nós, através de uma parceria com o SAMU, o Núcleo de Ensino Intenerante do SAMU, eles estão proporcionando um treinamento de APH e também de primeiros socorros em várias situações para que o nosso efetivo esteja preparado para atender os usuários que porventura necessitem de atendimento nas nossas rodovias. Obrigado.